Fala galera, vou fazer um vídeo culto aqui, um tutorial de algumas configurações que vale a pena ativar antes de começar o Remastered do Horizon. Bom, a primeira é essa aqui. Vai no menu geral mesmo. Eu costumo deixar o menu em inglês, até porque para você aí que é caçador de troféus ou precisa de alguns guias às vezes no YouTube para achar um coletável ou alguma coisa do tipo assim, que está muito difícil de achar. Vale a pena deixar em inglês, porque quando você busca alguns vídeos em inglês no YouTube, ele sempre tem ali com maior quantidade de vídeos de tudo que é fonte aí para você achar como os itens em inglês. Então, vai de você aí. Mas vamos lá. Primeira coisa que a gente talvez valha a pena mudar aí para você é isso aqui, animações de coleta. Vou mostrar um com, só para vocês terem uma ideia, e depois outro sem, tá? Deixar aqui com. O que é animação de coleta? É isso aqui, ó. Quando a gente pega um galhozinho ou qualquer tipo de item. Ela se abaixa e pega. Isso aqui, beleza, né? Dá aquela imersão e tal. Mas depois de um tempo no jogo, pode ser que isso aqui fique maçante, porque ela tem que parar para poder pegar o item. Ela não simplesmente continua andando, entendeu? Agora, se você ativar essa função, mostrará a diferença. Viu? Muito mais prático, rápido, e ela não para de andar quando vai coletar o item. Então, isso ajuda demais. Demais mesmo. A próxima configuração seria essa daqui, ó. Configuração de HUD. No caso, aqui está como interface. O default, ele vem assim, sempre ligado. Vou mostrar para vocês o que isso vai mudar. Toda essa informação na tela aí, barra de vida, a missão corrente, aquele canto esquerdo, inferior e direito, toda essa informação fica disponível na tela por default. Então, eu recomendo bastante tirar, desabilitar esse HUD aqui, porque, poxa, olha os gráficos desse jogo aqui. O jogo serve basicamente como um portal para outro mundo. É muito bonito esse jogo. Então, vale a pena desabilitar o HUD. E como que a gente faz isso? Configurações, interface. Eu aconselho colocar no dinâmico, tá? No modo dinâmico, o que acontece? Ele vai tirar a maioria das informações, vai ficar só uma barrinha fininha lá em cima. Porém, você não vai perder nada, porque eu vou mostrar o que acontece quando você simplesmente toca no touchpad ou interage com alguma batalha, coisa do tipo, a informação volta automaticamente. Então, você vai poder viajar pelo mundo, explorar o mapa, sem perder qualquer informação necessária se você entrar em batalha. Eu aperto o touch aqui. Na verdade, nem precisa apertar, é só encostar o dedo no touch. Se você apertar, você abre o mapa, né? Mas aqui, por exemplo, estou andando, desabilitar. Pronto, desabilitou. Se eu der um trisco aqui no touchpad, ele já traz a configuração de volta. Então, vale muito a pena colocar isso aqui. Lembrando, como eu falei antes, isso também vai voltar se você entrar em alguma batalha. Então, você não vai ficar perdido sabendo quanto você tem de munição para enfrentar os inimigos. Próxima é essa aqui. Modo de tela de espera. Aqui está com um informativo. Vou mostrar para vocês o que isso faz. Por exemplo, um fast travel aqui. Vamos para esse lugar aqui. Por default, ele vem assim, tá? Depois que ele carrega a informação, a gente tem que ativamente apertar o X ali. Às vezes, a gente está moscando, né? Ou você, sei lá, mexeu no celular enquanto estava carregando. E se a gente não apertar o X, ele vai continuar nessa tela. Com essa função ativada, a gente pode adiantar esse processo sem a necessidade de ter que apertar o X. Então, no lugar de informativo, a gente coloca imediato. É só voltar. Agora, eu vou mostrar para vocês a diferença. Viu? Nem carregou. Quer dizer, teve o load, mas não houve a necessidade de eu ter que apertar o X ativamente. Então, essa é outra configuração que eu recomendo bastante para vocês aí. Essa próxima configuração seria mais uma indicação de acordo com o seu perfil de exploração aí do jogo, né? Por exemplo, não sei se vocês estão vendo aí com precisão, mas tem um ponto ali da missão e aqui à direita tem um marcador, certo? O que que essa configuração que eu vou indicar faz? Vou abrir aqui o menu e explicar melhor. São esses dois carinhas aqui. O indicador de percurso de ponto de navegação está como exploradora e o de missão está como guiado. Isso aqui é o default do jogo, tá? Quando você tem uma missão selecionada, e abre o mapa, ele aparece assim, ó. O trajeto já mais eficaz para você chegar na missão desejada. Obviamente, né, se você não tiver aí um fast travel mais perto da missão, deveria seguir essa rota aqui. Certo? Porém, os marcadores, quando a gente põe, ó, vou botar um marcador aqui, no mesmo, ou pertinho aqui da missão. Ele só aparece o marcador, mas ele não traça uma rota. Vou colocar aqui para ter perigo de confundir as duas. Marcador, mas não tem uma rota vindo para cá. Certo? E, no modo guiado, assim como o default da missão, os dois vão ter a própria rota. Então, deixa eu abrir aqui, configuração, colocar os dois guiados. agora, a rota também tem, se eu abrir o mapa, o próprio percurso dela aqui, tá vendo? Vocês vão ver a bifurcação mais para frente aqui, porque os dois estão pertinho. Ó, tá aqui, o próprio dela. Vou colocar um mais perto para ficar bem evidente isso daí. Colocar um ponto de marcação aqui. ele traça a própria rota. E isso aqui, como vocês sabem no gameplay do original, se você estiver andando no estrado, ele vai mudando o marcador conforme você chega nas bifurcações. Então, ele vai atualizando conforme você vai andando. Porém, vale lembrar que quando você não põe o marcador e deixa os dois no modo de exploração, o jogo tem mais imersão para você explorar de fato. Mas aí vai do seu perfil, porque no modo exploração, obviamente, você vai demorar um pouco mais para chegar nos pontos, talvez, né? Já que você não está seguindo a rota otimizada. Mas, em contrapartida, tem chance de você achar um coletável sem querer, ou item, ou alguma coisa do tipo. Então, vai do seu perfil. Minha dica é deixe os dois do mesmo jeito, entendeu? Ou os dois guiados, ou os dois exploradores. vamos para a próxima aqui. A próxima configuração tem a ver com como a Eloy faz para correr no jogo, tá? Ou ela, ou as montarias, né? Por default, a gente tem que apertar o L3 para poder correr, certo? No meu caso aqui específico, eu pus o L3 no gatilho do DualSense Edge, no gatilho esquerdo. Não tem que ficar apertando o L3 porque eu não sou muito chegado, não. Mas aí vai de você também, cada um tem o seu perfil aí. Para sanar esse problema em um controle normal, que não seja com gatilhos, ou um Edge, ou qualquer outro controle pro, tem como ativar aqui no próprio menu. Configurações, aí vai na aba de controles, tá? São as duas últimas opções. Corrida automática pé e corrida automática da montaria. Se você ativar as duas, simplesmente por colocar o analógico depois de um determinado limite para frente, ela começa a correr. Se você já colocar o analógico para frente de prima, ela já sai correndo. Mesma coisa para a montaria. isso aqui ajuda muito, tá? No Stealth também é a mesma situação. Se ela estiver agachada, ela só vai andar um pouco mais rápida se eu estiver com o analógico todo para frente. Ou com o analógico um pouquinho para frente, ela anda mais de boa. Se esgueirando aí para não chamar tanta atenção. configuração. Aproveitando que a gente estava na aba de controles agora, tem outra configuração aqui, que talvez valha a pena você experimentar. Não é bem uma indicação, até porque eu não uso muito. Mas é um modo de gameplay bem diferente. Apesar de alguns jogos da Sony costumarem implementar isso ultimamente, no caso é mirar com o próprio sensor do DualSense. Você mirar usando o arco e flecha para matar os inimigos mexendo o próprio controle aqui ao invés do analógico em si. A configuração é ativada aqui. Abre de controles. Mira com o sensor. A gente coloca assim aqui e dá para fazer os tweaks aqui mais finos. Colocar sensibilidade e tal. Se quer inverter o eixo ou não. Mas isso demora um pouquinho para se acostumar. Se você não é muito jogar VR ou coisa do tipo assim, pode demorar um pouquinho para se acostumar. Mas realmente dá uma imersão legal no jogo. Então se você pretende experimentar vale a pena tentar. e aí o que a ver